E terminamos o TBC Notícias desta segunda-feira com imagens belíssimas dos IPs que temos aqui nas dependências da Agência Brasil Central. Essa espécie floresce entre os meses de julho a setembro e enfeita toda a cidade. Nosso cinegrafista também flagrou a visita de Araras Canindé, que possuem uma plumagem bastante colorida. Uma boa noite pra você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri